Oi, gente! Hoje eu vim contar a minha experiência no hospital e maternidade, né, na maternidade do Hospital Vitória do Lália Franco. Eu tive minha filha lá em 2018 e já fiquei internada lá, passei já pelo PS, e aí vim contar um pouco de como é lá, né, como foi a minha experiência, o que eu acho, enfim. Eu moro na Zona Leste de São Paulo, aqui na Zona Leste ele é a melhor maternidade que tem, não tem igual, assim, as outras são muito inferiores a ele. Lógico que tem em Santa Joana, Promato, mas não ficam aqui na Zona Leste, pra mim é extremamente longe, então minha opção sempre foi o Hospital Vitória. Eu vou falar uma visão primeiro do pronto-socorro, que posteriormente, como foi a minha experiência, é tendo o bebê lá, né. Então, assim, no pronto-socorro, é tudo, lá é muito organizado, sabe, as médicas seguem um protocolo certinho, então toda vez que você vai lá, é praticamente sempre a mesma coisa, né. Eles fazem os exames de sangue lá, lá mesmo no pronto-socorro, né. Então, qualquer exame de sangue que você precisa ali na hora, fica pronto, tem até duas horas, normalmente fica pronto antes, mas eles pedem duas horas, né. O laboratório que tem lá dentro é o Delbone, então é muito bom, e se você tem cadastro no Delbone, você consegue ir acompanhando se o exame tá pronto por lá. Então, você chega lá, pega a senha, passa na triagem, faz a ficha, a médica te atende, aí se ela pedir alguns exames, você vai, colhe o exame, se pedir o tração, você desce, faz o tração lá na hora, é rapidinho. E aí espera os exames ficarem prontos, e quando fica pronto, chama lá no painel. E aí, normalmente eu sempre saio pra comer alguma coisa, tem cafeteria lá dentro, né, então eu vou na cafeteria e fico acompanhando no celular se os exames estão prontos. Tanto de imagem, quanto de sangue, né. E aí eu não gosto bastante, assim, tem uma médica lá que eu não gosto apenas, de todas que eu já passei, já passei muito lá, assim, tipo, umas 100 vezes. E de todas que eu já passei, tem uma só que eu não gosto. E sempre que é ela, eu fico até meio triste, né. Mas, as outras são excelentes, maravilhosas, muito boas. E, enfim, nunca tive nenhum problema lá, sempre fui muito bem atendida, meus exames sempre saíram rapidinho, sempre deram a solução. Nunca deixaram eu sair de lá sem um diagnóstico, então já aconteceu de eu ir em outro hospital, até a minha filha, né, na questão da pediatria. Já aconteceu de eu ir num hospital, me deram um diagnóstico errado, ou diagnóstico nenhum, e depois de eu ir pro Vitória e lá me deram o diagnóstico certo. Então, isso é muito bom lá. E agora com a maternidade, né. Eu tô falando aqui do PS obstétrico, mas essa é a minha visão geral do pronto-socorro, porque o pronto-socorro adulto e infantil também é assim. A visão geral agora de maternidade. Lá no Hospital Vitória, você pode agendar o seu parto lá, ou você pode ir, né, e se ela está em trabalho de parto, vai ter o parto lá. Ou você, se você for gestação de risco, e você tiver uma carta pra fazer cesárea, você pode ir lá no Hospital Vitória, a partir, se eu não me engano, das 37, 36 ou 37 semanas, você já pode ir com essa carta lá. E aí você começa a fazer o pré-natal lá uma vez por semana. Então, você vai lá, abre a ficha, fala que você está fazendo o pré-natal, aí eles vão fazer o cardiotoco, fazer o exame de toque, fazer a ultrassom, o que precisar. Então, você tem essas três opções. Marcar o parto, ir em trabalho de parto, ou a fazer o acompanhamento lá, só que você precisa, se eu não me engano, tem essa gestação de alto risco. E você precisa ter a carta do seu médico com a indicação da cesárea, se no caso for cesárea, né. Enfim, eu não tenho experiência com parto normal lá, meu parto foi cesárea, né. Então, eu cheguei lá com dilatação, só que como eu tinha um obstetra que fazia o meu acompanhamento, e ele ia fazer o meu parto, quando eles viram que eu estava realmente em trabalho de parto, e eu tinha indicação pra cesárea, eles ligaram pro meu médico e ir lá fazer a cesárea. Então, meu parto estava marcado no Santa Joana, só que como eu já estava com dilatação, não ia ter tempo de eu chegar no Santa Joana. Então, eles já ligaram pro meu médico, a própria médica viu lá no sistema que era meu médico, ligou pro meu médico, o médico já chegou e fez meu parto. E aí, só contando assim como foi mais ou menos. Eu cheguei lá, aí fizeram o exame de toque, viram que eu estava com dilatação, aí me levaram, fizeram o exame de sangue, fizeram a ultrassom, aí identificaram que estava evoluindo muito rápido e me internaram. E aí ligaram pro meu médico, né, e me deixaram numa salinha de observação lá, até meu médico chegar, quando meu médico chegou, me deram uma roupinha, aquelas camisolas de cirurgia, pediam pra eu trocar, me deixaram, tipo, num quartinho de observação, bem organizada lá mesmo. E se você quiser poder comer aqui com cesárea, não pode, mas se for o caso de você precisar ficar em observação naqueles quartinhos, se precisar comer, eles te dão um lanche, e se for obrigatório acompanhante, como crianças, enfim, eles dão um lanche pro acompanhante também. Lanche, almoço, janto, o que precisar. Se você precisou ficar em observação mais de seis horas, se não me engano, eles te dão um lanche. Enfim, mas não foi meu caso. Aí eu coloquei lá uma ventazinha, eles me deram uma sacolinha pra eu colocar minha roupa, e aí meu marido foi lá, assim, na minha internação, né, enquanto eu tava lá me trocando. Aí eles perguntam, lá é assim, se o seu convênio for apartamento, você fica em apartamento. Se o seu convênio for enfermaria, você também fica em apartamento, entendeu? Então, independente se o seu convênio é enfermaria ou apartamento, você vai ficar sempre no mesmo quarto, que é apartamento. Não tem quarto coletivo pra parto, né? Caso de aborto, outro tipo de internações, que você esteja grávida, aí é quarto coletivo. Mas quando for o dia do seu parto, é apartamento. Fica o bebê, a mãe e o acompanhante só, lá no Hospital Vitória. Então, no caso, meu convênio era apartamento. Agora que eu estou gestante de novo, é enfermaria. Então, quando eu for ter meu bebê, eu vou ficar em apartamento, mesmo meu convênio sendo enfermaria. Eles têm uma opção de quarto, um quarto muito legal, assim, que tem dois ambientes, que é uma sala com TV, frigobar, mó frescurinha. E o quarto da gestante também, lá tem uma portinha que separa a sala do quarto da gestante, tem closet, tem dois banheiros, é muito chique, só que, assim, é mais de mil reais por dia esse quarto. Então, pra mim não valia a pena, gente. Pra eu ficar um dia lá, já que era apartamento, a gente nem pagou. e eu acho, assim, né, cada um, eu não me importei com isso. Adoraria, né, mas não era um dinheiro que eu queria gastar naquele momento. É porque eu paguei meu quarto, então, o meu médico, né, então ia ficar meio pesado pra mim. Enfim, e aí, esse aí, o que você faz? No dia que você internar lá, se você tiver a opção, Laura, que é o seu marido, ou seja lá quem vai abrir sua internação, for na internação, eles vão perguntar se você quer fazer o upgrade pra esse quarto. Se eu não me engano, tem três desses. E aí, se estiver disponível, você tem a opção de fazer esse upgrade. E se eu não me engano, é mais de mil e quatrocentos reais por dia. Não tenho certeza do valor hoje em dia, né? Mas eu nunca fui nesse quarto. Minha amiga já foi, falou que é a mesma coisa, enfim. O legal é que tem a salinha pras visitas ali, porque às vezes você quer um momento com o seu filho ali, porque depois do parto você não se sente muito bem, né? Enfim. E aí, foram lá e perguntaram pro meu marido o que eu gosto de comer, perguntaram várias coisas sobre o meu programa de saúde, enfim. Aí ele teve que assinar lá a minha internação e deram uma bolsinha, uma sacolinha, que é um pandinha bem bonitinho. dentro dessa sacolinha. Veio uma caixinha da Johnson's com um shampoo, um condicionador e um sabonete infantil. Então, um potinho assim com esses três. Veio um confort de bebê, aqueles de lavar roupa de bebê. E veio um homo por o cuidado de bebê também. Então, é um mimo que o hospital te dá. Uma sacolinha bem bonitinha, com uma mensagem bonitinha. Aí vem esses brindes aí. E eles entregam pro pai na hora da internação. Aí, depois você... No caso... É porque eu não sei muito bem como funciona quando você marca, porque eu não tive a oportunidade de marcar o parto lá. Eu cheguei já em trabalho de parto. Então, mas quando você... Aí, a família pode subir pro quarto, né? No meu caso, a gente não tava em pandemia ainda. Então, meus pais ficaram no quarto, né? E meu marido foi assistir o parto. Aí, você podia levar as bolsas lá no quarto. Minha mãe arrumou o quarto bonitinho lá. Colocou a guirlanda na parede... Não, na porta. E meu marido desceu pra ver o parto, né? E lá, é bem legal, porque você faz o seu parto bonitinho, né? E aí, você... Logo depois que você vai pra sala de recuperação, que o médico te fechou, caso fosse exárea, até normal, acho que deve ser assim também, o seu bebê já fica com você. E eles incentivam a amamentação. Então, mas caso você não queira, ok. Aí, você conversa com as... Com as enfermeiras lá. Mas eles já te dão o bebê. E na hora que me deram o bebê, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criança? Mas lá na sala de recuperação, pelo menos uma horinha que você fica ali, e a maioria do tempo você fica assim com o seu bebê. E aí, eles te ensinam como amamentar, você pode tentar amamentar, e aí depois, no finalzinho, quando você vai subir pro quarto, eles pegam o bebê pra dar banho. Porque eles só dão um banho e colocam a roupa depois que você já teve esse primeiro contato com o bebê. E esse primeiro contato com a mãe e com o bebê é muito importante e é muito legal também. E aí, eu subi pro quarto. Minha filha ainda não tinha subido. Então, eu subi, fiquei com a minha família lá, e depois vieram, eles trocaram o meu bebê, eu dei a troquinha pra eles, né? Aí, eles trocaram o meu bebê, meu bebê veio tudo enroladinho na cobertinha que eu levei, com a roupinha dela, tudo bonitinho. A comida lá é muito boa, eu já fiquei internada pra outras coisas lá, só que a... Como as coisas que eu fiquei internada era um pós-cirúrgico mais complicadinho, aí era uma comida mais leve. Então, não era tão boa. Mas pra... Pra parto, né? Pra mães que teve o parto, a comida é muito gostosa, é bem elaborada, nem parece comida de hospital, vem comida pra mãe e pro pai, né? Então, ou pra quem fosse o acompanhante, né? Na hora do parto, você tem direito a um acompanhante, né? Então, a comida era muito boa, tanto que eu e meu marido rachavam, eu comia metade dele, comia metade dele hoje, tô gostando que é. O café da manhã também é bem caprichado, que é pros dois, né? Então, é bem caprichado e a comida é gostosa mesmo. E as fraldas lá, eles dão... Pelo menos na minha época, era a fralda da Pompom. Então, aí eles mesmo deram um sabonete, aquele da Johnson. Eles me deram aquele de brinde, mas me deram a parte da Johnson, me deram cotonete, me deram um pacote de algodão. E as fraldas que minha filha usou dentro da maternidade, eles que deram também. Eles dão um pacote de fralda RN. Então, aí você... Aí fica lá debaixo do carrinho que o bebê fica, e aí você mesmo vai trocando. Na primeira troca, a enfermeira vai pra te ensinar, e depois você mesmo vai trocando ali com as coisas que eles deixam, né? E as enfermeiras, elas auxiliam bastante na amamentação, me ajudaram muito, muito, muito. Como eu era muito leiga, e minha filha não tinha a pega correta, eu ficava toda hora chamando elas. E aí, elas vinham na maior boa vontade, me ensinavam a pegar correta, me ensinavam a tirar um pouquinho a roupa dela pra ela poder pegar. Então, isso me auxiliou muito, gente, porque se não fosse essa ajuda na amamentação, eu não teria conseguido amamentar. Então, foi muito importante pra mim. O que mais? Falei da alimentação, da ajuda na amamentação, as enfermeiras estão sempre lá fazendo exames em você e no bebê, né? Isso também é muito bom. Lá no quarto tem cofre, tem a TVzinha, tem ar-condicionado, e... O que mais, gente, que é importante falar? Em geral, foi isso, assim, né? Aí, o meu obstetra foi lá me dar alta. O cuidado que eles têm com o bebê e com a mãe é muito bom, as enfermeiras foram muito cuidadosas. Antes de a gente dar alta, elas vão lá perguntar se você tem algum problema, se você precisa de alguma ajuda, né? O banho, né? O primeiro banho, ela dá lá enquanto você está na recuperação anestésica, que é pra tirar aquele... Esqueci o nome, Vertix, Vertix, sei lá como eu falo, do bebê. E aí, o segundo banho, a enfermeira dá lá na sua frente. Então, é... Aí, ela te ensina a dar o banho, coloca um pouquinho de água lá, te ensina. O primeiro banho pós-cesárea também, a enfermeira te ajuda a tomar o banho. Então, se você quiser, óbvio, né? Mas, geralmente, tem que ajudar. E aí, os próximos... O outro... Se você ficar internada mais um dia, aí você pode dar o banho com o auxílio da enfermeira. Se você não ficar internada mais um dia, aí você... O próximo banho é em casa mesmo, porque aí é um banho no dia que o bebê nascer, o outro banho no dia seguinte, e depois você vai embora, né? Mas, é... E aí, assim, é... Se você tiver o bebê lá no Vitória, uma semana depois do parto, você tem que marcar uma... Não precisa marcar, aliás, desculpa. Você vai lá no pronto-socorro pra fazer a consulta pós-parto, né? E aí, eles te orientam direitinho. O registro do bebê, você faz lá dentro do hospital mesmo, no terceiro andar, se não me engano. E quando o bebê nasce, eles te dão um negocinho que ele nasceu lá, e vai... Se você for casada, só seu marido vai com a certidão de casamento e já registra o bebê. Se você não for casada, aí tem que ter a certidão sua e do seu marido. Eles mostram lá direitinho, né? Como que faz. Lá no hospital, eles dão uma vacina que eu acho que é a BCG, não tenho certeza, mas eles só dão uma. As outras que dá quando o bebê nasce, eles não dão lá. Aí você precisa dar no posto, né? Então, a gente tem que correr pro posto pra dar essa vacina na minha filha. Outra coisa, o teste do pezinho lá, tem a opção do teste do pezinho simples, que você não paga nada, né? Que só testa pra cinco doenças, se eu não me engano. E tem a opção do teste do pezinho ampliado, que testa pra várias doenças genéticas, enfim, que são muito importantes. Eu acho importante o pagamento desse teste do pezinho ampliado, mas muita gente aperta pelo simples e ok, sabe? Mas eu acho importante, mas eles te dão essas duas opções. Eles perguntam, você quer fazer o teste do pezinho simples ou ampliado? Aí você escolhe qual você quer. Outra coisa também, lá eles não deixam, porque tem muita gente que fura a orelha do bebê no hospital. Lá não pode. Você não pode levar uma equipe, não tem equipe deles, não pode. Lá eles não deixam esse tipo de prática de furar a orelha do bebê no hospital. Não pode. E é isso, gente. A minha experiência lá é muito boa, não tenho do que reclamar. Eu vou agora, meu próximo bebê vai nascer lá. Na época eu tinha marcado no Santa Joana, porque meu médico preferia ir lá e tem toda aquela fama do Santa Joana, né? Eu fui visitar e gostei. Então a gente marcou lá, eu acabei tendo no Vitória e dessa vez eu decidi ter no Vitória mesmo, porque é perto da minha, assim, não é perto da minha casa, mas entre Santa Joana e Promatria, Vitória, Vitória é mais perto, né? Então, até pra família visitar, enfim, Vitória é bem pertinho. E é isso, gente. Tenho certeza que se vocês estiverem lá, vocês vão gostar. Agendem a visita, né? Porque é muito importante que você conheça, se sinta confortável no lugar que você vai ter o seu bebê, porque é um momento muito importante pra você, pro pai, pro bebê, pra todo mundo. E o importante também é que lá eles cuidam muito da gestante do bebê, né? E o quarto é muito confortável, assim, a luz tem uma luz mais ambiente, assim, sabe? Então, o quarto em si não é tão grande, mas é muito confortável. Então, vale a pena. Tanto que agora eu pretendo ter o meu próximo bebê lá. E é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Tchau, tchau.